Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Quando chega às seis horas da tarde, eu estou aqui para apresentar o Consumidor em Pauta que sempre trata de um assunto relativo, referente ao direito. Então, são muitos os direitos que nós temos, muitas obrigações, nós temos algumas também, mas o direito que nós defendemos aqui é primordial. Vocês podem mandar as questões que vocês têm sobre o direito, não precisa ser sobre o assunto do dia, pode ser sobre de qualquer dia, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Esse programa se mantém no ar graças à equipe técnica da TVE, que faz de tudo para manter esse programa via internet no ar. E nós já temos falado de muito longe. Então, isso é muito bom. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você clica ali no site da TVE, clica em TVE ao vivo, e daí já assiste o programa onde você estiver. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de ter aqui comigo a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. Tudo certo, graças a Deus. Tudo certinho. Doutora Rafaela, a senhora se deu conta que hoje é o último programa do ano de Direito de Família. Então, não é que a gente não capriche sempre, mas a gente vai caprichar um pouco mais hoje. Hoje nós vamos nos despedir dos nossos telespectadores e nós vamos voltar o ano que vem com novos programas. Mas é bom assim, chega no fim do ano, o último programa é o seu. Ah, é um privilégio, Machado, pelo amor de Deus. Enfim, é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Pois é, pois é. Mas privilégios e responsabilidades são coisas que andam mais ou menos juntas. Então, nós temos o privilégio de estar aqui e temos a oportunidade de fazer o último programa do ano de Direito de Família e Associações. Está bem, doutora Rafaela? Não vamos conversar muito, porque senão, daqui a pouco, os caras vão lá reclamar no PROCON, dizer que nós estamos falando demais e não fizemos as perguntas. Verdade. A primeira é do José Gilberto, de Venâncio Aires. Minha família se resume em eu, um casal de primos e uma tia que é dona de um sítio. Minha pergunta, na falta de minha tia, como é feita a partilha dos bens? Bom, e não tendo a tia dele, né, ou herdeiros necessários, é o que parece, essa partilha, ela é realizada entre os sobrinhos. Então, quem herdará vai ser ele juntamente com os outros, com os primos. Tem uma tia, tem dois filhos. Ela não tem filhos? Essa filha tem dois filhos, essa tia tem dois filhos. Ah, então, é só realizada a partilha entre, é só para os herdeiros necessários, no caso, os primos dele. Ah, tá, o rapaz esse que pergunta lá, o de Venâncio Aires, esse fica fora, porque ele é, sou eu, um casal de filhos e uma tia que é dona de um sítio. É, a não ser que ela queira deixar, eu creio. É, pois é. A não ser que ela queira deixar, é verdade. Bom, vamos lá para a pergunta de uma pessoa anônima. Machado, acompanhe este teu programa há muitos anos, quase todos os dias. Ah, muito obrigado. Pena que a pessoa não se identifique aqui, que eu possa mandar um abraço de agradecimento para ele. Mas fica o meu abraço aqui ao meu querido anônimo, que está mandando esse recado. Gostaria de saber, quando uma pessoa fica idosa, 90 anos, por exemplo, ela fica inimputável ou tem que ter um tutor? Por exemplo, tenho dois filhos, cada um com seus problemas, e como faz para designar um? Um tem que cuidar da mãe e os outros não têm responsabilidade? É o que pergunta o anônimo. Na realidade, independentemente da velhice, não importa se ela tem 100 anos, 120 anos, não é sinônimo de incapacidade. Então, só se for o caso dessa senhora apresentar problemas cognitivos, aí sim seria o caso de interditá-la. E aí, nesse caso, se nomeia um curador para cuidar das questões patrimoniais e negociais dela. Mas isso também não exime os outros filhos do dever de cuidado. Então, independentemente de quantos anos ela tenha, isso não é um fator que gere a curatela, a interdição. E sendo nomeado um dos filhos para esse ofício de curador, isso também não exime os demais do cuidado necessário com a mãe, que é o dever de cuidado. A próxima pergunta é da dona Regina. Ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. A dona Regina quer saber o seguinte. Quero saber se tem meio de fazer um inventário nas terras em que os meus avós faleceram. Pois um filho que não é de sangue ficou nelas, se acha o dono. Seria herança da minha mãe, que já é falecida também. As terras ficam na fronteira com Dom Pedrito. A senhora conhece Dom Pedrito, doutora Rafaela? Conheço, Machado. Conheço bem aqueles lados lá. Então, tá bom. Então, por favor, responda a pergunta. Na realidade, nesse caso, teria que ser realizado o inventário, tanto da mãe quanto da avó deles. E o fato de um dos filhos permanecer utilizando exclusivamente a terra, pode ser já, sim, ou ele pode comprar parte dos demais, ou mesmo indenizá-los por isso, paralelamente, mediante uma prestação de contas, de todos os custos e ganhos provenientes dessa terra. Enfim, ele pode ou comprar parte dos demais ou indenizá-los pelo uso exclusivo da terra. A dona Raquel mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Tenho uma união estável, mas com separação total de bens. Quero saber se tenho direito de receber pensão. Essa é a mais previdenciária, eu acho. Mas, no caso, a doutora Rafaela sabe tudo e vai responder. Não, provada a necessidade, né, Machado? Provado que esse ex-companheiro sustentava a entidade familiar e que ela não tem condições ou que ela não se sustenta com o próprio trabalho, que ela não é apta para o trabalho. Sim, independentemente do regime de bens, independentemente de eles terem sido casados, terem vivido em união estável pelo regime da separação total de bens, teria, sim, ela provada essa necessidade e a impossibilidade ao labor, teria ela direito ao percebimento desses alimentos. Tem a pergunta aqui de um outro anônimo. Diz assim, ó. Meu irmão foi casado e teve um filho no primeiro casamento. Morava no terreno de minha mãe, hoje falecida. A esposa dele havia falado várias vezes que quando a ex-sogra estivesse, morresse, aliás, ela pegaria o terreno ou parte dele, já que tem, já que em sua separação, divórcio, ele, meu irmão, disse que a parte dele seria do filho. Porém, ele casou novamente e tem outro filho com a segunda esposa. O primeiro filho diz que vai entrar na justiça para pegar a parte dele. E tem provas que ele doou sua parte no momento... Poxa vida, aqui, ela... Ah, está aqui. No momento da separação. Considerando que ele ainda é vivo, tem outra família com... Seu primeiro filho conseguir... Tem como seu primeiro filho conseguir algo, ainda não foi feita a partilha do terreno da minha mãe. E daí, doutor, Rafaela? É, a partilha do terreno da mãe dele deve ser realizada, né? E, na realidade, ao que me parece, foi tão somente uma promessa de doação, o que nem... Sem qualquer base jurídica, né? Até porque se estava tratando de herança de pessoa viva à época. Então, tem que ser realizada a partilha aberta o inventário da mãe dele para, somente assim, serem partilhados os bens e partilhados entre os herdeiros dela, né? Então, na realidade, nem as noras... Nem a nora teria direito a essa cota à parte e nem ao filho do filho da pré-morta. O Jorge, que mora no bairro Rubemberto, aqui em Porto Alegre, ele faz a seguinte pergunta. Estou com problema com meus netinhos, que foram levados pelo Conselho Tutelar já faz mais de seis meses. Já entrei com pedido de guarda, mas ainda não vi os netos. Tiraram dos pais, mas nós podemos ficar com eles. Tem dois anos e cinco anos. Eu e minha esposa estamos sofrendo muito. Queremos muito passar as festas e de fim de ano com os nossos netinhos. E o Sr. Jorge, lá do bairro Rubemberto, pergunta o que ele pode fazer, doutor? Bom, entendo os avós condições. Eles devem, nos autos dessa ação de guarda, que já está tramitando, fazer um pedido com antecipação de tutela e pedir para que a guarda seja deferida, para que eles possam passar, não somente as datas festivas de final de ano, mas também ter a guarda desses netinhos, uma vez que, ao que parece, os pais não têm condições. Então, a preferência é que os filhos fiquem na família natural. Os avós devem sugir, acho que cabe esclarecer, que com declarações de que eles são saudáveis, talvez até haja uma determinação urgente pelo juízo de laudos ou até uma avaliação psicossocial de que eles têm condições de criar esses netos, mas eles devem entrar com um pedido de antecipação de tutela, juntando declarações de que eles são pessoas saudáveis e aptas para o exercício dessa guarda. fazendo esse requerimento, indo, tentando marcar uma reunião com o juiz, tentando, indo até o conselho tutelar, fazendo esse movimento, o procurador deles pode fazer isso, eles mesmos, como partes interessadas, podem tentar através desse pedido. Mas sugiro um pedido de tutela de urgência com esses documentos provando a capacidade deles, a aptidão deles ao exercício da guarda, junto. Podem ser declarações de pessoas idôneas, de próprio punho, e juntar isso tudo na petição. Doutora Rafaela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água e voltar. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões. é o último programa do ano de 2021. Se você quiser mandar alguma questão para cá, mande através do nosso e-mail ou então através do WhatsApp. Qualquer uma das perguntas que cheguem aqui serão respondidas. Todas as perguntas que chegarem aqui no programa serão respondidas. Doutora Rafaela, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui. A senhora está num cenário mais clean hoje, não é, doutora Rafaela? Está num cenário bem alegre, bem vistoso. Gostaria de deixar de ser assim, né, Machado? Como? Não poderia, foi escolhida dentro, não poderia deixar de ser assim, já que hoje é o último dia. Tá bom, então. Vamos lá, anônima. Pessoa anônima que pede para não ser identificada e a gente respeita. Viva em uma união estável e tem o dinheiro na minha poupança desde antes de me unir e que vai rendendo ano a ano. Nossa união é aquela que tudo que adquirimos depois é dividido, depois que nos separamos. Caso eu venha a falecer, já que sou doente, gostaria de deixar o dinheiro para uma instituição, como, por exemplo, o Lar Santo Antônio dos Excepcionais, e não para meu marido, por questões de desentendimentos que temos tido nos últimos tempos. Não temos filho, minha mãe ainda é viva, também não gostaria de deixar para ela. Caso eu possa doar para instituições após morrer, como preparar para que isso ocorra? Qual o documento e onde fazer? Essa é a pergunta da anônima. Certo. Os frutos provenientes dessa, os frutos dessa poupança, os rendimentos, a correção, dessa poupança, desde o momento em que ela casou até o momento da separação, vão ser divididos meio a meio. Tudo que ela constituiu, como ela mesma já sabia, tudo que ela constituiu desde o momento do casamento até o momento da separação, do divórcio, é dividido entre ela e o parceiro. de qualquer modo, o que ela tinha antes, todo o patrimônio dela, 50% da parte disponível dela, ela pode doar, como ela bem entender. Então, ela não precisa deixar com a mãe ou com o ex-marido. Ela pode doar 50% para a instituição de caridade e ela pode fazer isso através de um testamento. Então, basta que ela vá a um escritório ou procure um advogado e teste essa parcela disponível do patrimônio dela. Não é tão difícil, Lucina. O que é dividido com o marido é tão somente os 50, os frutos dessa poupança. Então, não é tão difícil, Lucina. Não é tão difícil, né? Não, basta ela fazer um testamento. Esse instrumento é capaz de organizar pela pergunta a vida patrimonial dela para depois da morte. Que bom. Temos aqui a pergunta da dona Ondina que mora na cidade de Guaíba. Tenho um filho que é interditado por mim. Eu sou curadora, mas ele não me obedece. agora teve um acidente, machucou uma moça e ela está no hospital. Ele está na minha casa agora. Não tenho o domínio sobre ele. Tenho 70 anos, mas não adianta eu reclamar de qualquer coisa. Ele não me obedece. quais as minhas responsabilidades? Pergunta a dona Ondina. A dona Ondina ela tem tanto a responsabilidade como curadora quanto o dever parental, as responsabilidades parentais com esse filho. Mas, ao que parece, pelo relato da dona Ondina, me parece tratar de um caso de internação, que é diferente de interdição. Interditado, curatelado, ele já está. De qualquer forma, a curatela, ao contrário do que muitos pensam, e a interdição também, ela tem um caráter nobre, ela tem um caráter de cuidado, ela tem um caráter de preocupação, de extremo zelo. Então, como é essa situação que se coloca nesse caso, ela, o que ela pode fazer é pedir a internação dele e de, de, e na realidade se abster, tendo em vista a idade avançada, ela já sente dificuldades de exercer a curatela com a máxima eficiência. Então, ela tem esse direito, tem casos que são extremos e que demandam também medidas extremas, como me parece esse caso. Dependendo do pedido dela, ele vai ficar internado, então, é isso? Em sendo caso, se ela não está conseguindo dar conta, ele está agredindo, agredindo uma moça na rua, ele está cometendo atos violentos, ou pode ser nomeado um outro curador, ou, mas me parece que é um caso de internação, e aí ela pode fazer esse requerimento ao juízo, eles vão, eles vão, provavelmente, o que é feito é um estudo acerca da condição desse rapaz, e, em sendo caso, sim, ele será internado. Tem a pergunta aqui do senhor Jorge, ele mora na Recinga, aqui em Porto Alegre. Minha ex-companheira e eu vivíamos juntos em meu imóvel que adquiri antes da nossa união estável. Temos um filho de dois anos com ela, ele tem um filho de dois anos com ela. Ela pediu medida protetiva contra mim por injúria e não deixa eu ver meu filho já faz seis meses. E ele quer saber, doutora, o que que ele deve fazer? Nesse caso, na realidade, a medida protetiva, ela só se justifica se há risco. Se, de repente, existe um temor e essa medida, enfim, essa medida ela foi decretada, mas isso não tem relação, isso não guarda relação com a atitude paterno-filial. Não guarda relação da união dele com o filho, dos deveres dele para com o filho. Então, ele pode ingressar com uma ação de regulamentação de convívio paterno-filial, inclusive, tem que ser verificado se não está ocorrendo alguma atos de alienação parental, né, em sendo esse o caso. Isso também pode ser verificado e até mesmo alterado a guarda em favor dele. ele tem o direito de exercer o... ele tem o direito de exercer a paternidade, né, ele tem o direito de exercer o... enfim, todos os deveres e os benefícios como pai. Isso não guarda relação com as questões atinentes à ex-parceira. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora Rafaela, que eu vou lhe fazer, chegou agora para o telefone, eu quero me divorciar, mas manter o sobrenome do meu marido. E eu quero saber se isso é possível. Isso é possível, é um direito de personalidade, no momento em que alguém acrescenta um nome, né, acrescenta um nome ou sobrenome, ela tem o direito de ficar eternamente, chato eterno com esse sobrenome. É dela. Doutora Rafaela, nós estamos chegando ao final do último programa do ano de 2021. Eu quero lhe repetir aqui que eu tive um prazer muito grande em tê-la como companheira, como parceira nesses programas, a senhora começou mais tarde, então nesses programas que nós tivemos juntos aqui, eu fiquei muito feliz. muito obrigado e sempre que a senhora quiser, volte aqui. O prazer foi meu, Machado, eu gostaria muito de agradecer toda a equipe técnica, o programa Consumidor em Pauta, um exemplo aí para a sociedade, né, uma verdadeira, um verdadeiro serviço de utilidade pública, então muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse programa, foi um privilégio ter sido sua parceira durante esse ano que passou. Muito obrigado, ano que vem seremos parceiros novamente, se Deus quiser. Estamos terminando mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto